Música Olá, voltamos com mais um Minuto Alesi. O Ministério da Integração Nacional anunciou a decisão do Governo Federal de iniciar um novo processo de licitação para concluir o trecho das obras do projeto de transposição do Rio São Francisco que estejam sob a responsabilidade da construtora Mendes Júnior. O processo de transferência por licitação da obra ainda está sendo elaborado com o apoio do Tribunal de Contas da União, o TCU, e será anunciado em poucos dias. O Governo Federal quer entregar o eixo leste da transposição que cruza Pernambuco chegando até a Paraíba ainda este ano. Daqui a pouquinho eu volto com mais informação.